E agora, como antecipei aí no primeiro bloco, vamos tratar sobre o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, que faz um alerta, né, nesse dia 31 de maio, né, a data foi instituída aí pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que visa conscientizar a população sobre as consequências do tabagismo, mas, sobretudo, alertar aí sobre as doenças que são evitáveis e também as mortes, né, gente, porque a gente sabe que só vai desenvolver a doença se continuar fumando ou se se permitir começar a fumar. Então, esse é o nosso assunto com a médica Frances Copli Crespo, ela que é pneumologista e atua no Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento. Eu gravei esse papo com ela ontem, final do dia, porque hoje, no horário comercial, ela não conseguiria estar aqui conosco, mas a gente começou a nossa conversa falando justamente sobre a importância dessa data e da gente trazer esse assunto para a pauta. A gente tem um dia para conversar sobre o tabagismo por uma série de razões, tá? A gente sabe que mais ou menos 10% da população no Brasil em cima, isso acarreta numa carga muito importante para o sistema de saúde, porque o tabagismo é a principal causa de adoecimento e de mortes preveníveis, tá? A gente sabe que o cigarro é responsável diretamente por uma série de doenças, a gente passa pela enfisema, bronquite, infarto, AVC, né, não só o pulmão sofre com o cigarro, como essa do corpo todo, e uma quantidade muito grande de sangue, tá? A gente sempre fica primeiro no caso de pulmão, mas a gente sabe que de faringe, de boca, de estômago, de rins, de bexiga, de intestino, todos esses podem ser acarregados pelo cigarro. As pessoas que fumam podem ter doenças relacionadas a isso, né? A gente sabe que no mundo tem quase 8 milhões de mortes por ano relacionadas ao cigarro, e a gente sabe que as pessoas que estão expostas indiretamente, né, as tabagistas passivas, os familiares de quem fumam, também ficam muito bem relacionadas a isso. Dessas 8 milhões de mortes, a gente sabe que mais ou menos um milhão é de tabagistas passivos, então é importante conversar sobre o cigarro, porque é uma... parar de fumar é uma medida de saúde muito importante. Doutora Frances, quando a gente fala em parar de fumar, né, não é um processo fácil, a gente sabe e dá dificuldades, duvido que todas as pessoas que nos ouvem têm pelo menos aí um familiar, né, que fuma ou que passou pela tentativa de parar de fumar. Qual é o caminho, o que dá para a gente também falar a respeito desse processo? Parar de fumar realmente não é fácil. Quando a gente conversa com os nossos pacientes, uma coisa que vem muito, ah, por que a senhora não para de fumar? Falta de vergonha na cara, a gente sabe que isso não é verdade. Tabagismo é uma doença, é uma adição que precisa ser tratado, como a gente trata hipertensão, como a gente trata diabetes, tá? Grande maioria das pessoas que fumam quer parar de fumar. Considerando essa questão de ser um vício mesmo, uma porcentagem menor vai conseguir parar de fumar sozinha. A gente sabe por estatísticas que mais ou menos 2% dos tabagistas vão conseguir parar de fumar sozinha. Quando a gente fala isso, não é para desanimar, é para dizer, é difícil mesmo. E para isso a gente precisa lembrar e procurar ajuda. Quando se procura um profissional de saúde habilitado para ajudar, a gente consegue subir esses 2% para um número entre 30% e 40%. Então, a gente consegue melhorar muito as chances da pessoa parar de fumar. Apanselhamento, conversa, é o principal passo em relação a tudo isso. Existem alguns tratamentos medicamentosos e reposição de nicotina que podem ajudar também. Mas para isso é muito importante conversar com o seu médico, que isso costuma aumentar muito a chance de ter sucesso. E sem se lembrar que tem muita gente que não consegue parar na primeira tentativa. Então, tem que tentar, tentar, tentar de novo até que finalmente vai conseguir. Perfeito. Doutora, qual é a equipe multidisciplinar que é necessária para dar esse acompanhamento, para conseguir dar suporte a esses pacientes? Parar de fumar passa por uma série de coisas diferentes. Então, todos os profissionais de saúde têm seu papel nesse sentido. Os médicos, claro, entram no aconselhamento, na prescrição de medicamentos quando isso for necessário. A gente sabe que psicologia, às vezes, é bastante importante nesse sentido também, porque isso ataca muito a questão de ansiedade, questões psicológicas e psiquiátricas também. Enfermagem pode nos ajudar muito nessa questão de aconselhamento. A nutrição é muito importante também, porque a gente sabe que algumas pessoas vão ter ganho de peso quando param de fumar. E a gente tem que tentar ter essa contenção de danos também para que o processo seja de mais sucesso e mais fácil possível. Então, eu vou te dizer que todos os profissionais de saúde têm seu papel. Esses dias, doutora, até inclusive aqui no cotidiano, a gente falava a respeito da necessidade de fazer um trabalho nas escolas, com as famílias, para evitar o começo do tabagismo, que é a experimentação e, daqui a pouco, o vício propriamente. O que a doutora avalia nesse contexto, tendo em vista que atua diretamente com esses pacientes? Tem onde a gente está falhando nesse processo de prevenção e evitar que novas pessoas se tornem tabagistas? Bom, isso que você faça agora é uma questão extremamente importante. A gente está vendo que tem caixa de ascensão do tabagismo entre jovens ultimamente. Isso tanto na parte do cigarro tradicional, quanto do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico está bastante na moda, infelizmente, entre as pessoas jovens. E se tem essa ideia de que é algo menos danoso que o cigarro e não tem problema, não. Tem problema, sim. A gente sabe que tem várias doenças associadas, especificamente ao cigarro eletrônico também. Então, isso são todas as coisas que a gente tem que tentar evitar e tentar evitar o mais cedo possível. Acho que a questão principal é aconselhamento, né, de família, de escola, estar bastante junto, ensinando os jovens que isso é um problema potencial e que talvez não seja um problema na juventude, mas vai acarretar em problemas de saúde muito importantes no futuro. Perfeito. Doutora, eu gostaria de aprofundar um pouquinho o nosso assunto e falar dos impactos do tabagismo de curto e a longo prazo na saúde das pessoas. Porque, às vezes, ah, eu vou fumar só um ano, dois anos, aquela fase ali da juventude, depois eu paro. Mas, mesmo assim, também a pessoa acaba acumulando aí alguns efeitos, né? Um cigarro na vida já é um cigarro mais do que é necessário, né? E é muito complicada essa questão de, ah, eu vou aproveitar a juventude para fumar. Como eu falei anteriormente, o cigarro é um vício, né? Algumas pessoas vão conseguir parar de fumar sem dificuldade, com uma carga tabástica pequena, tendo fumado pouco tempo, mas para outras pessoas isso não vai ser verdade. E vai ser um desafio mesmo durante a juventude, tá? A gente sabe que o cigarro é cumulativo ao longo do tempo, então tem risco de doenças do pulmão, tem risco de doenças circulatórias, que é do coração, pérebro, né? Reduz o fôlego. Fora isso, tem questões estéticas de deixar a pele e os dentes mais feios, deixa com mal hálito. Então, uma série de coisas que são imediatas, sem sombra de dúvida, e que são uma carga que vai acumulando lá para o futuro. Então, essa história de fumar por um pequeno tempo é uma armadilha, no final das contas. Doutora, falando um pouquinho de números, né? O que a gente já tem em termos de constatação, assim, de mortes associadas ao fumo, também de trabalho, né? Que vocês fazem aí preventivos e que vocês conseguem constatar que determinados quadros foram provocados ou agravados por conta do cigarro? Existe bastante estatística a respeito disso. Quando a gente conversa no Brasil, como um todo, tá? 160 mil pessoas, mais ou menos, morrem por ano por dentes relacionadas ao cigarro. Isso dá mais ou menos 400 mortes por dia. Isso é de Santa Catarina, né? Isso. Ah, tá, não, perdão. A gente acaba estudando mais as coisas locais. Porto Alegre, em específico, é uma das capitais brasileiras que mais fuma, não vou saber te dizer, a respeito de Santa Catarina, mas a gente tem uma taxa de tabagismo bem grande aqui no Sul, de maneira geral, tá? Fora essas mortes, né? As pessoas ficarem mais doentes. Isso tem uma carga muito importante no sistema público de saúde. Tanto em gastos diretos relacionados à doença, quanto a perdas relacionadas a óbito precoce, afastamento. Mas se a gente considera 400 mortes por dia no Brasil relacionadas ao cigarro, isso é extremamente importante e muito grave. É uma coisa que a gente precisa tratar. Doutora, qual que é o público mais afetado? Eu vou te dizer que a gente acaba vendo um público mais afetado, mais idoso, no sentido de já ter uma carga tabágica mais importante, do tempo já passar. É importante a gente entender também que há algum tempo, há algum tempo eu quero dizer uma série de anos, fumar era uma coisa vista como socialmente aceita, bonita, inclusive era algo estimulado. Então, das pessoas que viveram esse tempo agora, a gente tem bastante consequência. É difícil que a gente veja jovens com doenças graves relacionadas ao cigarro, bem que isso não sei se é uma coisa muito boa de eu dizer, mas porque eles ainda não tiveram tempo de ter esse acúmulo de cigarro no corpo ao longo do tempo. A população mais idosa possui ser mais afetada nesse sentido. Olha, doutora, me permito dizer aqui que é importante porque você consegue comprovar que a longo prazo isso aí não vai dar certo, né? Isso é verdade. Não, o que a gente já sabe é que a longo prazo isso não vai dar certo, que não existe nenhuma dúvida. Certo. Doutora, falando um pouquinho de alternativas para conseguir parar de fumar, né? A gente sabe que tem algumas pessoas aí que recorrem, né? Ah, eu chupo bala quando dá vontade de fumar, eu faço tal coisa porque eu sei que me ajuda com a questão do estresse, com a ansiedade. O que dá para dar como dicas também para a nossa audiência aí? Qual é o melhor caminho nesse processo? Não existe um melhor caminho único. Cada pessoa vai ter um processo que vai conseguir seguir, né? Não é porque o vizinho fez isso e conseguiu parar de fumar que esse vai ser o teu caminho também. O que se costuma recomendar? Primeiro, entender a rotina de fumar. Porque algumas pessoas conseguem identificar, por exemplo, assim, ah, depois do café da manhã eu fumo um cigarro ou no intervalo eu vou com meu colega embaixo do trabalho, fumo um cigarro também ou relacionado ao almoço, enfim. Cada um tem uma rotina específica. A gente tem que tentar quebrar essa rotina, tá? Então, ao invés de fazer aquela atividade que já é relacionada com o cigarro, tentar colocar alguma atividade diferente no teu dia a dia para conseguir desviar dessa questão de cigarro. Com a balinha, a gente recomenda também ou tomar água gelada ou palito de cenoura porque, como a gente já tinha comentado também, pode acontecer ganho de peso nesse período de parar de fumar e balinhas são calóricas também, então talvez seja algo de evitar, mas tem gente que mastiga semente de girassol ou um gengibre, coisas para se ocupar. A fissura, por si só, aquela vontade, vontade, vontade de fumar costuma durar mais ou menos uns 5 minutinhos só. Então é importante arranjar alguma atividade ali nesse pequeno intervalo de tempo que vai se distrair, né? Quer dizer, ah, daqui a 10 minutos eu vou pensar a respeito disso de novo e nesse meio tempo eu vou fazendo alguma coisa que possa me tirar isso da cabeça. Então, às vezes comer alguma coisa, às vezes dar uma volta e dar uma caminhada, beber água, meditação, o relaxamento e todas essas alternativas que estão muito válidas. Certo. Doutora, falando um pouquinho do que a nossa rede, né, de apoio oferece a esses pacientes, há algo mais que a senhora visualiza que poderia ser feito ou os serviços que a gente tem até, então, à disposição são eficazes, porém pouco buscados pela população? Eu acho que são as duas coisas, na verdade. As pessoas têm uma tendência de serem descrentes na situação do tabagismo. Ah, não vai funcionar, não vou nem tentar, não vou procurar, não. Sempre precisa procurar. As unidades básicas de saúde estão bastante habilitadas a fazer isso. Alguns locais têm programas específicos relacionados ao tabagismo. E nesses lugares específicos, inclusive, existe distantação das medicações que forem indicadas para cada caso, tá? Claro que sempre se pode expandir, fazer propaganda, fazer as pessoas procurarem. Então, acho que pode ser feito melhor, mas é muito importante que as pessoas procurem ajuda também. Tá, certo. Doutora, muito obrigada por sua atenção, por estar conosco fazendo esse alerta, né, e fica mais uma vez, então, aí, né, em destaque, né, a importância aí que é deixar o tabagismo de lado, tendo em vista aí que é um problema sério de saúde pública no país e no mundo, né? Sem dúvida. Perfeito e muito obrigada pelo convite. É sempre importante conversar sobre isso. Igualmente. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. 10 horas, 33 minutos, então, você conferiu aí a entrevista gravada com a doutora Frances Coplin Crespo, ela que é pneumologista e conversou conosco, então, sobre o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, né, gente? Mas, sobretudo, aqui não é falar sobre criticar quem fuma ou deixa de fumar e sim conscientizar que isso traz sérios problemas de saúde que são evitáveis desde que a gente deixe o cigarro de lado, né, mas que, se não tratado, se não dava devida atenção, podem, sim, resultar na morte e, inclusive, é uma das principais causas de morte em todo o mundo e bastante recorrente aqui no nosso país, então, fica esse alerta neste 31 de maio.